Oi, oi, oi! Seja bem-vindo ao canal e vamos mais uma jogatina de Fasmofobia Solo Profissional E hoje nós temos James Moore Vamos lá, é evento paranormal, tirar uma foto e apagar a vela Já quero convidar você que está chegando hoje aí no canal para você se inscrever Ativar o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo aqui do canal E deixa aquele likezão que você sempre ajuda muito o vídeo e o canal a crescer Eu estive fora alguns dias aí, mas agora já retornei Estava com saudade aí de jogar com vocês Então agora a gente vai jogar juntos novamente Se você não conhece o canal, faz uma maratona pelas playlists do canal Principalmente na playlist de Fasmofobia Tem outros jogos também, mas principalmente na playlist de Fasmofobia Tem vários e vários vídeos aí de gameplays para você curtir aí Tá bom? Então, bora lá comigo Estou na claustrofóbica casa de... opa... de Willow Street E eu já escutei um barulho por aqui Temos o osso já aqui também Muito bem Muito bem Escutei uns barulhos já aqui, vamos lá Ok, ainda bem que já está aqui Muito bem Você está aqui? Você está aqui? Você está aqui? Falei Você está aqui? Você está aqui Você está aqui Onde você está Você está aqui Você está aqui Você está por aqui Você está aqui Você está por perto Você está aqui Onde você está Eu estou aqui Oh! Next to me! Você está aqui? Onde você está? I'm here Ok! Demos Spirit Box e ele está no quarto Muito bem Fantasma Muito bem Vamos lá buscar os outros badulakes Já sabemos que O bendito está no quarto Muito bem Vamos lá Bom! Então nós temos Spirit Box Ok! Nem lembro o que é para fazer Apagar a vela Vamos levar um desse aqui Vamos lá Nem olhei a minha sanidade para ver quanto é que está Olha ali ó Eu acho que eu já sei que fantasma que é Eu tenho uma Impressão que eu sei qual fantasma que é Ok! Então temos impressão digital Vamos botar aqui MF não tem Escrita pode ser poltergeist Temperatura baixa não tem Dots pode ser ali Orb não tem Então é escrita ou Dots Muito bem! E eu já tenho uma Expectativa de qual que é Mas eu não vou falar ainda Deixa eu ver 88% Tá legal Bom vamos Uuuuh! Vocês viram isso aqui? A vela ficou flutuando aqui Olha aí Tem fantasma no caminhão aí também Ah! Não adianta eu levar a vela lá Acesa porque Vai apagar É... Chovendo Vamos lá requirement Ouuuu Uuuuuhh! Cadê a minha câmera? Olha ali Putsgrilhe Está bem em cima dele Puta merda Ahhh! Véio barbudo do machado Putz, grilho Tá, agora tá na hora de tomar Pílula dos loucos Vamos ver Se vai apagar a vela O que mais a gente pode levar Vamos botar um dots lá E vamos meter um sal Não, eu sou campeão do fantasma Aparecer e não tá com a câmera na mão Putz, tá que pariu Mas beleza, vamos lá Feliz aniversário Aí, ó Presentinho pra ti aí, fantasma Agora eu vou ficar com a câmera na mão Se a criatura... Ui, aqui, ó Você está aqui? Apareça Mostre-se Ui, ali, ó Apareça Você está aqui? Você está aqui? Onde você está? Onde você está? Mostre-se Apareça Você está aqui? Apareça Mostre-se Mostre-se Onde você está? Apareça Você está perto? Então, aparece 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 pra foto da capa Ui, ali, ó Pisou ali também, ó Maravilha, ó Muito bem Aparece Ui, onde mais? Tu abriu porta Onde mais? Será que foi aqui? Ok Vamos lá Vamos ver o que a gente Captou de fotos ali Pegadas Pegadas Não pegou nada Ok Bom, ele não apagou a vela ainda Eu podia ter tirado uma foto do fantasma Acabei não tirando Azar Vou pegar mais uma câmera Enquanto está a minha sanidade Tá boa Vou enfiar um crucifixo lá na boca dele agora Olha o presentinho Apagou a vela? Muito bem Apagou a vela O que você quer? O que você quer? O que você quer? O que? O que você quer? É, não vai hurt coisa nenhuma Apareça pra foto Ah, aqui, ó Já sei qual que é Senhor Poltergeist Apareça, Senhor Poltergeist Onde você está? Onde você está? Isso Interação Apareça Mostre-se Apareça Mostre-se Onde você está Dê um sinal Apareça Bom Já sei que é um Poltergeist Já fiz duas quests Já tirei um monte de foto Tá muito bom Vamos lá Opa Ô droga Aí, ó Poltergeist Pegadas 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 Impressão Osso Interação Interação Maravilha Foi uma caçada muito bem sucedida essa daí Vamos lá Vamos ver Ah, aí, ó Foi o Poltergeist Eu sabia Muito bem Acertamos Bora pro próximo Ok Vamos mais uma então Jogatina de Phasmofobia Solo Profissional Evento Paranormal MF Crucifixo Ok Vamos lá então Garagem Beleza Vamos lá Já estou ouvindo barulho Muito bem Muito bem Já estou ouvindo barulhos Vamos lá Que legal, hein Caçando fantasma Num dia de chuva Olha ali, ó Olha aqui, ó Muito bem Depois nós vamos brincar com aquilo dali Cinco graus Aí, ó Já baixou Não, não é aqui Hum, aqui, ó E de cara já temos o osso aqui também Temperatura negativa Ele está aqui Ok Então temos temperatura negativa Já sabemos que está ali no quarto da frente É... O que é que é pra fazer? MF Evento e crucifixo Tá Vamos meter um crucifixo lá E vamos... Ah, bom Eu estou com uma câmera agora, né Bom, aqui dá pra nós irmos e voltarmos toda hora Porque... É... Pertinho Olha o presentinho E mais uma interação pra mim, então Tu gosta de escutar rádio? Tu gosta de rádio? Nos dê um sinal Nos dê um sinal Onde você está? Hum Será que pegamos impressão? Vamos ver Osso, interação Não pegou de novo Interação Não tem impressão Bom Se tivesse já tinha acusado ali Então não tem impressão Vamos ver Noventa por cento Hum Pegar uma câmera Pegar um caderno também Vamos lá Vamos ver Se tem a bolinha Temos Eita Nois aí, ó Temos Orbzinho Ok Então nós temos Orb Dots Pode ser Spirit Box Pode ser Escrita Pode ser MF Não tem nada Então vamos lá Ainda não sei o que pode ser Bom Vou colocar um MF lá Vamos meter Vamos botar mais um sal Vai So Chalê O que mais podemos botar lá Botar mais um crucifixo Botar um desse aqui pra nós vermos as pegadas Se houverem Fizou no sal, abriu a portinha Ok Tá Vamos botar isso aqui pra gente saber onde o bicho está caminhando Quero ver se ele está passando daqui Eu acho que não, mas Tá Vamos lá buscar O brinquedinho lá embaixo Agora Tá Tá Passou ali Ok Já fez MF Tá, está andando por ali mesmo então Vamos pegar mais uma câmera Tomar mais uma pílula aqui Pra nós brincar lá com o brinquedinho Vamos tomar um desse aqui Vamos ver Ó, está piscando a luz lá dentro Mas aqui ele não passou não Estourando MF aqui Ué Não tinha colocado um caderno aqui não Ué Peraí Eu tinha colocado um caderno aqui Não estou louco Você pegou o caderno? Você pegou o caderno? Cara, cadê o caderno que eu botei aqui, velho? Desapareceu o caderno Consumiu o caderno Deve ter escrito a fantasma então Provavelmente Caramba, cara Olha aí, ó Cara, cadê o caderno daqui, velho? Ih, aí, ó Sumiu Caderno, deixa eu ver Eu tenho quase certeza que eu botei um caderno lá, ué Ah, olha aí Só tem um aqui Eu sabia Deixa eu ver as fotos Posso Interação 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 Tá, só tem espaço pra mais uma foto E eu vou bater dele Cara, ele consumiu com o caderno Sumiu com o caderno Eu vou deixar aqui, ó Ó, eu vou botar aqui Onde está o caderno? O que você fez com o caderno? Comeu? Onde está o caderno? Faça o caderno aparecer Diga Onde está o caderno? Ó, e aqui não é pra fazer desaparecer o caderno Onde está o caderno? Onde está você? Nos dê um sinal Apareça Mostre-se Eu preciso de uma foto Mostre-se Escreva no caderno Bom Onde você está? Onde você está? Onde você está? Onde você está? Boys bedroom Quantos anos você tem? Doze Ah, é por isso que está no boys bedroom O que você quer? Hide and seek Esconde Esconde, esconde Não dá mais pra brincar de esconde, esconde com o fantasma Antes dava, agora não dá mais Ali, ó Boy bedroom Caiu minha sanidade drasticamente Pois é Ele consumiu com o caderno Então eu acredito que seja escrita fantasma Revenant Dá nem pra brincar Com o bichinho E eu esqueci de dar adeus a um tabuleiro Ouija Provavelmente se partiu em mil pedaços Ai, ai Olha aí, ó Boy bedrooms Pois é E agora? E agora? O que que nós faz? Mete mão sal, ó Deixa eu ver Tabuleiro ouija nem registrou Ó, se partiu em mil pedaços Eu sabia, ó Eu sempre esqueço Hum 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 Bom, agora não vai adiantar nada, né Eu vou dizer pra ele aparecer Que eu já gastei as fotos todas Bom, enfim Eu vou arriscar um Revenant Vamos ver Não tenho certeza, mas Vou arriscar um Revenant Tomara que eu acerte Vamos lá Se acertar Acertei Não acertei Azar Vamos lá Uhul Que maravilha Era um Revenant mesmo Ele consumiu com o caderno Por isso que eu imaginei Que ele tinha escrita Fantasma Bom, ok Vamos por o próximo Ok Vamos mais uma jogatina Então de Phasmofobia solo Profissional Nós temos Paul Johnson É Caminhar no sal Apagar a vela E evento E eu vou jogar na prisão E eu vou jogar na prisão Galera Na prisão Isso mesmo Sozinho na prisão Vocês já pensaram É isso aí É isso aí É isso aí Porém Porém Eu gosto de jogar o mapa da prisão Então vamos lá As chances de eu morrer aqui nesse mapa são altíssimas Porque Jogando solo Aí não dá tempo Muitas vezes De encontrar o fantasma Putz Pior que eu esqueci a sala Que é Eu acho que é essa daqui Eu me lembro que era uma de um cantinho Ah, aqui é o banheiro Putz Esqueci a sala Esqueci que sala que é Deixa eu ver se é essa aqui Ah, eu acho que é essa aqui Não, não é Putz 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 Esqueci qual é a sala do Disjuntor Ah, aqui ó Eu sabia que era num cantinho Tá Vamos lá Já que estamos aqui Já vamos dar uma olhadela Né Esse não tem nada por aqui Aparentemente não Isso aqui é algema Pra prender gigante, né Meu Deus do céu Por que que eles não fizeram uma algema um pouquinho maior Oh, oh, oh É que eu estou escutando um barulho E foi aqui embaixo Oh, oh, oh Ih, ó Porta Ah, aqui ó Porta aberta, ó Sabia Tá, não é que liga a luz aqui Opa Tu tá tirando as coisas Não tem luz aqui Não tem luz aqui Ó, é por aqui o babado Por aqui Bom, eu vou deixar marcado aqui Deixa eu ver uma coisa Tá Bom Vamos ver se temos Os nossos amigos orbes, né Opa É orbe aquilo ali? Me parece que eu vi uma coisinha passar, hein Oh, oh, oh Isso aqui é orbe? Acho que o orbe tá lá do outro lado, hein Ih, ele apareceu, hein Ele apareceu em algum lugar, aí eu não vi Mas não foi aqui Se tivesse sido aqui, eu tinha pego Ó o orbe ali, ó Ali, ali Sabia que eu tinha visto um orbe Tá Temos orbe, então Ô, caramba Isso aqui deu aquela foto? Não peguei Acho que ele tava lá do outro lado Tá Vamos Vamos pegar mais coisas Ih, ele apagou a luz aí, ó Quando eu finalmente encontrei Onde é que é o disjuntor De luz aqui Ele apaga Uh É, ele apareceu Sem for Sombra de dúvidas Tá Então nós temos Orbe Ok Bom, eu não sei onde é que o bicho está caminhando Peraí Tá Eu vou levar um desse aqui Eu vou levar uma câmera Um sal Também Vamos ver se a gente vê Impressão E vamos botar um salzinho Pra ver realmente onde é que ele está pisando E aí Tá batendo o céu Ó Eu não sei que lado que ele está, cara Vamos ver Ih, ó Achei a impressão Ih, ó Impressãozinha aqui, ó Olha a mãozinha aqui Muito bem Temos impressão Beleza Tá Vamos lá buscar a câmera Uhul Tá tacando Ou só tá aparecendo Ih, sei lá se tá tacando, velho Não, não tá Fantasminha tá ativa aí, hein Sempre quando eu tô sem câmera, né É uma maravilha Eita, nós Tá, então nós temos impressão MF pode ser Escrita não é Temperatura baixa não tem Se não já tinha aparecido Pode ser um DOTS Spirit Box não tem Então é um É... DOTS ou MF Ok É... Vamos pegar uma câmera aqui Tá Apagar a vela, velho Tá chovendo? Não está Então Vamos levar a vela lá pra ele Opa Ó, já fiz todas as quests Secundárias Ó, pisou por tudo aqui Eu vou botar aqui assim Tá, deixa eu ver se eu acho ainda Impressão Não, não peguei a impressão, cara Ele tá caminhando nesses dois corredores ali De visitação Deixa eu ver se pega a pegada MF tá meio estourando antes Não sei se não é MF5 não Eu esqueci de olhar a atividade também Lá no caminhão Bom, eu vou fazer o seguinte Eu vou deixar esse MF aqui E vou pegar um outro Agora Deixa eu ver se contou alguma foto Pegadas É, impressão não contou nada Deixa eu ver se essa aqui conta Não contou também Tá Deixa eu ver se ele já fez Tá, caminhar no sal Evento A vela ele ainda não apagou Deixa eu trocar de câmera Se é que tem outro aqui Não, tem aqui Isso Tá, não apagou a vela ainda A atividade tá fraquinha Tá, vamos lá Vamos ver se a gente pega as pegadas Ó, escutei ele apertar um disjuntor Aparentemente Acho que foi lá na outra sala Ah, apagou a vela ali, ó Aqui, ó Acho que agora vai dar impressão Deixa eu ver Impressão digital Beleza Apareça Agora eu estou com a câmera Mostra-se Onde você está? Você está aqui? Onde você está? Onde você está? Você está aqui? Você está aqui? Apareça Você está perto? Você é um príncipe? O que você quer? Quantos anos você tem? Você está aqui? Nos dê um sinal Onde você está? Onde você está? Onde você está? Onde você está? Apareça Mostra-se Nos dê um sinal Você está aqui? Você está aqui? Apareça Por que você aparece sempre quando eu não estou com a câmera? Poderia me dizer Uhul Mais uma interação Beleza Por que você aparece sempre quando eu não estou com a câmera? Por que você não aparece quando eu estou com a câmera na mão? Poderia me informar isto por acaso? Uhul Mexeu de novo Só que eu não vou bater fotos de novo Não, não, não Tá, tu quer ser preso, né? Tu quer ser preso Ok Beleza Tá, vai aparecer ou não vai? Hum? Vai dar MF-5? Estou enchendo o saco do fantasma Daqui a pouco ele aparece aqui Eu não tenho para onde correr Já vai me matar aqui, né? O que você quer? Onde você está? Onde você está? Aparece Hum Oh Beleza Tá, então agora aparece Aparece Maravilha Tá, eu sei que tu comeu um house, né? Porque tu deu uma baforada aqui no meu ouvido agora Apareça Mostre-se Onde você está Tá, eu já estou me cansando Ou aparece logo ou eu vou embora É muito mole Tá, o fantasma não quer aparecer Deu só interação ali, ó Bom O que que nós podemos Bom, eu vou colocar um dots lá Não sei se é dots ou não Vamos ver Ok Dotzinho instalado Vamos ver se ele aparece Corra no dots Corra Pode correr Vamos lá Você vai correr Não vai Vai ficar por aqui mesmo Ó, o gema sumiu Tá, tá lá Eu não quero brincar de polícia e ladrão Eu só quero Brincar de caça fantasma E fantasma que aparece Vamos lá Apareça Corra no dots Corra no dots Apareça no dots Vamos lá Onde você está Onde você está Onde você está Onde você está Você está por aqui Está aqui Você está perto Você é um príncipe Oh Tá Então aparece pra bater uma foto Daí eu vou embora Eu só quero uma foto Apareça Antes tu apareceu do outro lado Apareça Mostra-se Cara, eu já estou cansado De chamar esse bicho Onde você está Pô, velho Eu estou cansado De te chamar, cara Sério Vamos parar com a frescura E vão aparecer logo Senão eu vou me mandar Pra hoje ou pra amanhã? Não vai passar no dots, não? Será que se eu botar o dots lá dentro? Está desligando a luzinha? É Tá, agora passa no dots Eu botei aí dentro Passa Passe no dots Bom, eu julgo que não tem dots Não passou Senão já tinha passado Tivesse dots Porque eu botei bem nos pontos Aonde ele está caminhando ali Então Eu vou julgar Que não tem dots Tá E o que que nos sobra? MF Ou dots Obak Será que é um Obak? Vamos ver São terríveis metamorfos Nós assumimos muitas formas Foram vistas A entrada de combiante Obak raramente deixa rastros Às vezes Fantasma muda de forma Deixando para trás Evidências únicas Não deixou evidência única Nenhuma Tá Vamos ver o que que nós fotografamos Interação Impressão digital Vamos de Obak mesmo então Vamos ver se Nós Acertamos Fizemos Tudo Tá Mas o fantasma apagou a vela Porra Como assim? Papo é esse? Vamos lá Levar mais uma velinha Tá Mas que papo é esse? O fantasma apagou a vela Por que que não contou? Vamos lá Aqui Vamos lá Vamos lá Muito bem, duas velhinhas para você, aniversário em dobro. Vamos ver, será que ele fez agora, agora apagou viu, beleza, vamos diobar aqui mesmo então, se for, for, não for, deixa descer, vamos lá, é isso aí. Vamos ver se acertamos, vejamos. Olha aí, eu falei que era um obaque viu, sabia. Então tá galerinha, valeu por ter assistido, se inscreve no canal se você não for inscrito ainda, compartilha aí com seus amigos, deixa nos comentários o que você achou da jogatina e se você não conhece o canal ainda, ah deixa o likezão também para ajudar e se você não conhece o canal ainda faz uma maratona aí pelas playlists do canal que eu tenho certeza que você vai gostar. Tá bom? Então é isso, um abraço e até o próximo.